Nunca mais ouvi falar de amor Nunca mais eu vi a flor Nunca mais um beija-flor Nunca mais um grande amor Assim que me fizesse um sonhador Levanta a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Amor, eu tive jeito de sorrir Eu tive peito de me abrir Ando louca de saudade, 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 saudade Que é louca por você Ando louca de saudade, 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 saudade Que é louca por você O tempo voa e não perdoa Só uma cor a soledade Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Se a gente chora É, tem saudade E até se atreve a voltar atrás A velha frase O vento leve É até breve Não, nunca mais Nunca mais ouvi falar de amor Nunca mais ouvi falar de amor Ando louca de saudade, 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 saudade Que é louca por você Ando louca de saudade, saudade, saudade Que é louca por você O vento voa e não perdoa Só magoa a solidão Quem ama chora Chora quem ama, quem diz que não ama Não chorar em vão Se a gente chora É, tem saudade Até se atreve voltar atrás A velha frase O vento leve É até breve Nunca mais Jesus